Olá, estamos começando mais um programa feminina e no programa desta semana estamos no Boticário para apresentar a você mulher a nova coleção de maquiagens Make B e também a neninha que está aqui hoje para nos mostrar também e falar um pouquinho sobre essa linha ela vai fazer uma maquiagem na bárbara e também iremos ter a participação da camila que vai falar sobre limpeza de pele cuidados com a pele antes da maquiagem tudo bem tudo bem você Elisa do ótimo é mais uma vez nós estamos juntas aqui né sempre comemorando alguma coisa nova alguma algum lançamento do boticário e neste ano assim principalmente e especialmente o boticário não só está lançando a linha de maquiagens para mavera verão como está lançando também há vários produtos inovadores um deles o design das nossas embalagens elas agora todas são assim pretas com um detalhe muito importante que é o detalhe do cristal esvaróvis que o boticário fez uma parceria com essa empresa é uma parceria com a empresa então toda a maquiagem vem com um ponto que é um detalhe varóvis que é real também como era antigamente como eram nossas embalagens mais antigas embaixo tem os pincéis que é para você usar um nas cores mais claras e outro nas cores mais escuras na realidade são quatro quarteto de sombra ou cores mais suaves mais delicadas as cores um pouquinho mais intensas as cores mais neutras é também dos nossos batons também vieram oito cores novas de batom e oito cores novas de gloss também o mesmo detalhe do cristal esvaróvis que no canto da e assim as tendências mudaram agora quanto as cores da nova estação mudaram mudaram não mudaram como sempre o o inverno pede uma maquiagem mais mais escura mais intensa porque a gente usa roupa escura e a própria estação pede o verão pede maquiagens mais leves mais suaves por isso que o boticário agora está lançando essa linha também toda com cores mais suaves mas sem deixar de ter aquilo que nós tínhamos antes que eram as cores um pouquinho mais intensas e o boticário sempre busca se inspirar em algo né sim sempre é o boticário está sempre assim lançando a maquiagem acompanhando a moda a moda agora é uma moda de cores muito vibrantes muito intensas por isso que as maquiagens vieram assim também com essa característica de cores assim mais diversificadas e como eu falei antes pra você camila desculpe elisa além do design também a nós temos na composição das nossas maquiagens ela agora vem todas com as maquiagens com a tecnologia de alta definição então o que ela faz diferente ela consegue com a pele um aspecto especial ela faz ela encobre as imperfeições ela deixa a pele com uma textura mais lisa ela preenche os sucos mais profundos preenche as linhas mais finas faz um preenchimento nos poros também essa é o diferencial é a tecnologia de alta definição e é claro que toda mulher sabe que deve ser removida a maquiagem é no final do dia antes de dormir mas a gente a gente é importante a gente tá falando que todos esses produtos do boticário fazem bem para a pele ele já vem com uma proteção e já vem com elementos que protegem a pele já Elisa até toda essa linha nossa agora de maquiagem seja um lápis uma sombra uma base todas elas elas foram testadas dermatológica e oftalmologicamente e nenhuma delas contém conservante também já é uma é um item a mais que agrega as nossas maquiagens até porque a maquiagem do boticário ela está assim cada ano que vem tanto seja na coleção outono e inverno ou primavera e verão ela vem melhor a nossa linha de maquiagem ela não perde para as linhas melhores não só do brasil mas melhores do mundo o que tem lá na europa nós temos aqui agora outro lançamento então do boticário Elisa agora é o primer facial que é esse produto o primer também com tecnologia de alta definição ele é para ser usado na pele antes de fazer a maquiagem ele faz ele faz ele forma uma película protetora na pele ele encobre as imperfeições ele minimiza os poros dilatados e as partes escuras que porventura uma mulher tenha no rosto e daí prepara a pele para receber a maquiagem assim como nós temos o primer facial a gente também tem o primer para olhos também com a mesma tecnologia com a mesma função quem cobriu um pouco as olheiras o olho o olhar muito profundo aquele olho muito mais marcado então usa também antes de usar a base neninha o que a gente encontrava bastante aqui no boticário e ainda encontra são os duo e trio de sombra porque agora vem quatro cores de sombra em um só porque quatro cores você vai usar as quatro cores no olho pode usar as quatro cores ou pode usar as três por que que o boticário lançou com quatro cores antes nós tínhamos trio dos e uno agora nessa estação temos quarteto e duo não temos trio porque assim quanto mais cores você tiver numa paleta ou no estojo como esse por exemplo mais opções você tem porque você pode misturar as cores entre si e na realidade ao invés de quatro cores você pode ter oito cores você pode misturar o marrom com o branco o lilás com o rosa o rosa com o marrom e você tem então uma opção mais de cores quanto mais coisas tiver uma paleta no estojo mais opções você tem porque você pode misturar as cores entre si e é claro neninha que eu quero comentar mais uma vez a respeito dessas embalagens que estão lindíssimas lindas maravilhosas pedras varovas que em todos os todas as embalagens em todas as embalagens então você já gastou todo todo todas as cores da sua da sua sombra você pode comprar apenas o refil é isso o refil exatamente porque essa essa como nos outros anos a nossa linha de maquiagem de outono inverno ou primavera verão ela ela vem e vinha para comemorar aquela estação e embora agora não ela é definitiva essa linha make be veio para substituir a nossa linha premium essa linha é uma linha que veio para ficar e claro terminou você pode comprar você não pode comprar por exemplo sua cor branca não é limitado então não é edição limitada é uma linha que veio para ficar vai terminar esse quarteto você vai comprar o quarteto você não vai poder comprar uma cor só mas compra o quarteto ou se não quiser comprar o quarteto coloca só duas mas é a nossa linha que veio ao no lugar da linha premium a linha make me que foi a base base a base a baca continua a base stick com tecnologia de alta definição a base perfeita com também com alta definição com a mesma tecnologia todas elas continuam mas porém mudou a composição e o legal e o legal também é é ter em casa os pincéis para aplicação é mais fácil é mais fácil é mais prático torna o hábito auto maquiagem aquele momento mais prazeroso e mais fácil para a gente o pincel para sombra pincel para blush nós temos o pincel chanfrado que é para fazer esse canto bonito do olho que você está usando hoje ideal o pincel que você já usou hoje foi extremamente importante então cada um deles tem uma visão o pincel para lábios também ele faz que você consiga fazer o contorno lábios de uma maneira mais fácil e as máscaras para cílios vieram várias né tem as alongadoras tem aquelas que dão mais volume também é alongadora a master seal 3d que aumenta até 11 vezes o volume dos cílios e são várias cores esse é o marrom? esse é o marrom a tendência agora do verão Elisa como a estação mais quente é que as pessoas gostam ao invés de usar o preto usar marrom então a gente veio agora uma linha de lápis de máscaras e de delineadores em tons de marrom e os batons também achei o máximo lindos ele vem até escrito aqui make be make be ele vem escrito e ele tem uma essência maravilhosa da gente da vontade de comer o batom na realidade Elisa assim como mudaram as embalagens mudou a composição o Boticário desenvolveu uma fragrância única que é uma fragrância que não tem nenhum dos nossos perfumes é uma fragrância única para ter para agregar valores na nossa maquiagem ela é uma fragrância composta por ela tem um toque de rosas brancas e ela tem um toque de folhas verdes e tem um toque de vanila que é o toque de vanila que é aquele toque um pouco levemente doce da baunilha que faz com que a gente se encante e se apaixone pela fragrância né e qual a importância de fazer o contorno do lábio e usar o brilho labial após o batom assim o contorno do lábio ele possibilita você passar o lápis um pouquinho por dentro dos lábios para diminuir o lábio para quem tem um lábio muito volumoso ou para passar um pouquinho por fora para deixar o lábio um pouquinho maior e o gloss eu gosto muito de depois de usar o batom dar um toque de gloss nos lábios se não gostar de passar no lábio todo você pode abrir e dar um toque só no meio do lábio na parte de baixo no meio esse toque na metade do lábio ele deixa o lábio maior da impressão de que o lábio é mais volumoso e é claro tem as mulheres também que preferem usar apenas o gloss e tem mulheres que não gostam de usar batom gostam só do brilho do gloss e pode se passar por exemplo o contorno do lábio e depois passar o gloss? pode, pode pode também? com certeza até porque hoje em dia sim isso aqui tudo é uma tendência tudo é uma novidade mas assim tem pessoas que adoram passar o lápis marrom no lábio e passar só um gloss claro é válido o mais importante de tudo isso é a vontade da pessoa é aquilo que ela gosta mesmo que não esteja se usando e ela gosta isso é o mais importante e que novidade é essa? a novidade esse é um do lápis batom que ele já vem um lado para você passar no lábio para pigmentar e outro lado para você contornar e ele serve também como duas tonalidades de batom daí vem duas cores, o rosa mais claro e o rosa mais escuro e esse tom que é um tom de rosa um tom pele, um tom nude e um tom de marrom ele serve também para preencher e para contornar ou como duas tonalidades de batom também isso aqui é maravilhoso é um produto... carregar na bolsa também, né? para viagem, extremamente importante e em relação ao blush, qual é a novidade, Neninha? esse ano a novidade, Elisa, são os blushes em tom de rosado porque a maquiagem veio muito, muito, muito em tons de rosa esse ano, muito até porque o que está se usando bastante é aquela maquiagem feita cara de boneca aquela pele bem clarinha, sombras bem claras e aquele batom mais rosa forte ou até os tons de vermelho que vão ser, assim, a grande novidade da estação é os batons de tom de vermelho como esse tom, por exemplo ele vem com o pincel também, né? vem, todos vêm com o pincel então o batom, olha, esse é um tom de vermelho um pouquinho mais intenso esse aqui é um tom de vermelho um pouquinho mais fechado, um pouco mais profundo mas é assim, o quente da estação são os batons nesses tons mais avermelhados o blush também tem refil? o blush também tem refil, todas as embalagens, já vem pincel, tem o refil esse tom de blush é um tom novo, é um tom rosado mas o boticário nunca esquece das pessoas que de repente não gostam de usar um tom rosado porque já tem aquela pele levemente rosada então um tom mais marrom, como esse aqui, por exemplo então tem assim, pra todas as tonalidades de pele o demaquilante, que é um produto que a gente não pode quem usa maquiagem não pode deixar de usar maquiagem o demaquilante porque a maquiagem foi feita pra gente usar durante o dia e não pra dormir então um algodãozinho passou, tirou demaquilante tem que ter tem que ter, demaquilante tem que ter e outra novidade que você estava me contando que veio junto, né, fazendo parte de toda essa novidade é esse perfume maravilhoso é esse perfume maravilhoso e que vem pra comemorar então essa parceria que o boticário fez com o Eswarovski o boticário lançou o Crystal Essence que é um perfume extremamente suave, leve também composto, também de notas frescas de folhas verdes e nota de rosas brancas e um pouquinho de toque de mandarino também e pra comemorar também, pra celebrar esse momento então do Cristal Eswarovski o boticário junto com a fragrância vem esse colar com o pingente de Cristal Eswarovski que presente, hein? é um presente maravilhoso, é uma sugestão fantástica um colar lindo, um perfume maravilhoso maravilhoso, então quem quer presentear bem já sabe que tem o Cristal Essence que já vem o pingente de Cristal Neninha, qual é a sua opinião a respeito de uma mulher andar muito bem maquiada durante o dia? não precisa também estar exageradamente maquiada mas o que é necessário, principalmente no rosto? eu acho assim, o necessário pra você no dia a dia é você, em primeiro lugar, uma pele bem preparada você estando com uma pele bem preparada o mais importante de tudo, antes de qualquer coisa protetor solar depois do protetor, uma base de textura mais leve ou simplesmente um pó, uma duo base um batom, uma máscara pra cílios você já tá de bom tamanho e tem as pessoas, tem aquelas mulheres que gostam de se maquiar então tem toda essa gama toda essa quantidade de produtos que estão aqui ao nosso alcance pra fazer uma maquiagem cada dia diferente você que é uma pessoa que vem todo dia aqui se maquia, tá cada dia se maquiando melhor Elisa, parabéns você então, melhor do que qualquer pessoa pode até também dar uma opinião a respeito das nossas maquiagens e até eu que me maquio todos os dias com os produtos do Boticário é a cada dia que você usa um produto novo do Boticário você se apaixona mais é incrível, gente e outras as novidades que vêm por exemplo, agora eu me apaixonei pelos batons me apaixonei pelo gloss também eles têm uma composição ótima a gente dá vontade de comer o batom ele tem uma essência maravilhosa ele tem uma essência que vai ficar assim tipo lá na memória da gente pra sempre porque não tem como quando você pega o produto que você leva você já sente a fragrância e isso eu achei uma coisa fantástica que cada vez que eu pego o batom pra usar ou um blush ou um pó que eu sinto a fragrância eu já lembro do Cristal Zarobes aquilo ficou memorizado lá na minha memória porque a gente tem memória olfativa então quando você sente o arom indiretamente você já lembra da maquiar o Boticário lançou uma caneta delineador ela é preta só tem na cor preta não veio na cor marrom então eu venho na caneta, é isso? é é só uma caneta delineador assim, a prova d'água então você pode chorar porque nós já temos lápis a prova d'água temos máscara a prova d'água mas não tínhamos um delineador a prova d'água esse é em forma de caneta e é a prova d'água tem aqueles eventos que você vai que você chora você sabe que vai se emocionar então não precisa mais se preocupar tem delineador a prova d'água máscara, tem o lápis tudo a prova d'água o importante dessa caneta a pessoa que vem adquirir é que quando depois de aberta quando você guardar você não guarde ela nunca deitada e nunca com a ponta pra baixo sempre com a ponta da caneta pra cima guardar assim na vertical que é pra você não derramar produto pra ponta que é pra quando você não abrir depois está muito pigmento na pálpebra e agora, neninha, que nós já apresentamos essa belíssima linha de maquiagem do Boticário nós vamos ao breve intervalo e no próximo bloco o pessoal não pode perder que nós vamos mostrar como você preparar a sua pele como você cuidar da sua pele e é claro a neninha vai utilizar esses produtos maravilhosos do Boticário em maquiagem pra maquiar a Bárbara e mostrar dar dicas de maquiagem pra você voltamos em seguida e aí e aí e aí e aí